Hã? 5 anos, deixa. Mas deu pra ouvir de ti. Ele é bordo. Ele aí ó. Em outras palavras eu queria dizer o seguinte. É. Dê a corda que a pessoa morre enforcada. É o que tá acontecendo. Se enforca. O que que tá falando? Vai com as minhas. Vou pedir todos os meus três filhos. Ele é um sóbrio. Não, não ator. Não ator. Eu tô nem medo, já falei. Amiga, não é boa. Tô não. Eu não tô com medo nem. Nossa, tá. Porque tá tudo errado. Ele vai botar com o cego nos olhos. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Nas máscaras falsas que tu fica olhando pra cama e fica falando das suas empresas. Falou que tu fala na cara? Minhas empresas vão continuar falando. Tu fala na cara? Fala pra mim. Fala pra mim. O que que você tava falando ali de mim? Ali fora que você... Peraí. Vamos tirar uma foto, Lorena? Eu bêbada. Não. Eu falei pra você. Fala comigo. O que que tem pra falar? Fala na cara. Por que tu vai falar aqui agora? Fala aqui agora. Porque você estava linda de aparência. Ah, não. Só. Fala tudo. A tua aparência. É só a tua aparência. O interior eu acho péssimo. Fala tudo. Ah, que bom. O teu interior você revelou pro Brasil. Ah, o que mais você quer falar? Só isso. Entendi. Só isso. Show. Show. Só isso. Falso. Caralho. Falou que fala na cara, fala porra nenhuma. Falei de novo. Só a aparência. Agora tu falou na cara, porque eu sou mulher e cheguei perto de você pra tu falar. Porque tu não era homem pra falar. Filho da puta, querendo tirar foto comigo? Pra quê? Pra quê? Tu quer tirar foto comigo? Gente, isso é agressão. Você tá vendo eu bater em alguém aqui? Cuidado, amiga. Pelo amor de Deus. Ela remachou a câmera. Tem gente que jogou água. Jogou água, deu tapa e não saiu. Aonde? Vamos ver. Jogou água aqui? Não, amiga. Fica tranquila. Se eu falo pra roça semana que vem, não tem problema. Não, mas eu não quero saber. Se você for ficar assim, então beleza. Não, mas eu não aguento. Tem que falar o que eu penso. Já falou. Já falou. Já falou. Pelo amor de Deus. Não, não. Tá tranquila. Se fosse eu vou descer. Não tô falando. Tá certo. Falou o quê? Você vai continuar? Você já falou o que tinha que falar. Não vou descer. Tá certo. Parou, gente. Que frustração pro teu líder, cara. Eu estou me sentindo numa situação de perigo. Eu queria saber o que a produção vai fazer, ó. Eu abraço mesmo, cara. Pelo menos grades pra eu dormir, ó. Isso aí. Abraço mesmo. Não é não? Você é pequeno, formiguinha. Eu quero proteção da Record. Você que fala, não. É o público. Que apesar de ser doida, maluca, varrida, eu não bato em ninguém. Cala a boca. Ô, DH, você acha que quem sai? Já, já você desce e cala a boca. Já, já você desce e cala a boca. Será que o Brasil tem bom senso, Ori? Eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer o pessoal voltar já. Também acho melhor. Uma hora. Duas horas. Tem... 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 Obrigada.